Lula, o PT e os membros do suposto governo atual do Brasil têm memória seletiva e muito curta, por sinal. Veja o que aconteceu no ano de 2006, no primeiro governo Lula, um pouco antes da eleição presidencial daquele ano, envolvendo elementos do MLST, que é o Movimento Libertação dos Sem Terra, comandado por um cidadão chamado Bruno Maranhão, militante histórico do PT, que inclusive já é falecido. Na época não houve decretação de estado de emergência, não houve estado de sítio, não houve intervenção federal, afastamento de governador, não houve envolvimento de autoridades do Supremo Tribunal Federal, absolutamente nada. Eles entraram, quebraram, depredaram todo o prédio da Câmara Federal, impuseram risco de vida aos servidores e muitos, inclusive, foram hospitalizados, mais de 20 servidores foram hospitalizados. Houve depredação tremenda do patrimônio público, atos de vandalismo explícito e nenhuma providência se tomou. Não se vai defender agora que não haja providências em relação aos elementos que depredaram Brasília no domingo, dia 8 de janeiro de 2023. É claro que eles têm que ser punidos. Nós estamos apenas questionando o fato de que, em outros momentos da história, para atos muito mais graves, não houve punição alguma. Inclusive, eu peguei imagens aqui de um canal chamado Desinformação TV e que esse vídeo foi publicado há pouquíssimo tempo. Mas vamos falar em cima e mostrar para vocês, realmente, o desdobramento dessa história, desses acontecimentos lamentáveis em Brasília, no dia 6 de junho de 2006. Vamos lá, então. Olha o que aconteceu na Câmara Federal no ano de 2006, mais precisamente no dia 6 de junho. Depredação, pânico e 24 pessoas feridas. Uma delas em estado grave foram o saldo deixado nesta terça-feira na Câmara pela invasão de cerca de 400 manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra, o MLST, uma dissidência do MST. Movimento também ligado à esquerda e também ligado ao PT. O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados deteve diversos manifestantes, entre eles um dos líderes do movimento, Bruno Maranhão, que posteriormente foi recebido pelo então presidente Lula. Não houve intervenção federal, não houve decretação de estado de beligerância, absolutamente nada. O manifestante, líder da depredação, foi recebido pelo então presidente. A prisão havia sido decretada pelo presidente Aldo Redelo, da Câmara Federal, após a invasão das dependências da casa. Olha aqui o que é que diz ainda a nota publicada pelo próprio site da Câmara Federal. Depois de virarem um automóvel Fiat Uno no estacionamento do anexo 2, os manifestantes, munidos de paus e pedras, quebraram a porta de vidro do anexo e entraram na Câmara, destruindo vários equipamentos, os postos informatizados de atendimento ao público, a exposição da ecocâmara e a porta de vidro da taquigrafia. Houve início de pânico entre os servidores e visitantes que estavam no local. O grupo ocupou o Salão Verde por pouco mais de uma hora, tentando uma audiência com o presidente Aldo Rebelo. Olha aqui o detalhe. Feridos, servidores funcionários, terceirizados da recepção, policiais militares e do Depol, além de sem terra, foram atendidos no ambulatório do departamento médico. O caso mais grave foi o do operador de apoio logístico do Depol, Normando Fernandes, que foi internado na UTI de um hospital de Brasília. Olha a notícia aqui, olha, Normando Fernandes, internado na UTI de um hospital em Brasília, em razão do afundamento craniano frontal à esquerda e edema cerebral. Na justificativa da violência, que não tem justificativa, os manifestantes disseram que estavam lutando pela reforma agrária. Boa noite. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do movimento de libertação dos sem terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A própria Câmara, ao absorver mensaleiros, reforça a ideia de impunidade. O Executivo, ao afagar movimentos fora da lei como o MST, vem sugerindo que muita coisa é tolerável. Não tem faltado indignação na sociedade brasileira frente à corrupção, descaso das autoridades, insegurança e impunidade. O que está faltando é transformar a indignação em cobrança dos responsáveis, nas urnas, por exemplo. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. Olha só, pessoal, houve enfrentamento em 2006. Eles enfrentaram os seguranças da Câmara e o pessoal do Departamento de Polícia Legislativa. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fino... Deixa eu aumentar aqui a imagem. Não sei se vai ficar muito distorcida, mas vamos ver aqui como é que fica com a imagem ampliada. ... foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Fora! Fora! Entre os manifestantes de vários estados do país, adolescentes, velhos, Esta mulher usou um pedaço de viga de cimento para quebrar os terminais de computador que encontrou pela frente. ... Os funcionários assistiam alarmados. O grupo avançou, destruiu uma exposição de plantas, lixeiras. Ninguém conseguiu detê-los. Mais uma porta de vidro virou cacos. A violência prosseguiu. Luminárias foram destruídas ao... Cadê a Força Nacional? Cadê a Intervenção Federal? Cadê os governadores de 27 estados? Cadê o afastamento do governador do Distrito Federal nessa época aí? O afastamento do então secretário de Segurança do Distrito Federal? Nada disso aconteceu. Ao longo do caminho, tudo orquestrado pelos chefes do movimento. O mesmo que invadiu o Ministério da Fazenda em abril de 2005 e permaneceu no prédio por cinco horas. É o Movimento de Libertação dos Sem Terra, que surgiu em 97 e está organizado em nove estados. Tem 35 mil famílias associadas. O lema é semelhante ao do MST. Ocupar, resistir, produzir e organizar para ser feliz. Bom, o Lula disse que não havia na história da esquerda nenhuma invasão violenta, nenhuma violência ou depredação ao patrimônio público. Para se ver quanto mente esse sujeito. Viu, pessoal? Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva. Maranhão hoje é secretário na... O tempo que o Lula parecia com o marinheiro Popeye, né? Nacional de movimentos populares do PT. A direção do partido informou que Maranhão pode ser expulso. Ele se defendeu. Nós viemos aqui fazer uma manifestação pacífica, com a carta para o presidente, pedindo um espaço para ter uma falação aqui com nossos companheiros. E simplesmente, na hora da entrada, o pau comeu. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.